Salas de aulas vazias. O silêncio toma conta da escola. Antes de Patos de Minas ser inserida na onda roxa, os locais de ensino público já se preparavam para a retomada das aulas através do ensino híbrido. Havia uma preparação para receber os nossos alunos de forma híbrida, parcialmente, e depois vieram novas orientações em função desse agravamento da pandemia. E a gente teve que nos reprogramar. Já estávamos começando a aprender no ano de 2020, nós já tivemos essa experiência e agora nós tivemos esse recomerço online. Com a onda mais restritiva, os locais não conseguiram ainda ficar prontos para uma retomada imediata. Nós precisamos continuar nos equipando. Boa parte do equipamento emergencial para esse acolhimento a esses estudantes já foram adquiridos, né, através da verba do PDDE emergencial, que a gente já recebeu parte dela. Mas outros equipamentos serão necessários devido ao grande número de alunos dessa instituição. Segundo o superintendente regional de ensino, Carlos Coimbra, a alternativa serão os estudos por meio de plataformas digitais. Essa semana é a semana do acolhimento. Professores estão preparando, conversando com os alunos. A partir de semana que vem, eles já começam a trabalhar com os pets. Por enquanto, virtual, porque nós não temos nem como imprimir e entregar nesse momento para o aluno. Então a gente pede muita compreensão da família nesse momento, aqueles que não podem, que não têm acesso, mas que será entregue. Assim que terminar essa onda, né, os diretores, juntamente com os professores, vão entregar esses pets. Orientações podem ser passadas através da instituição de ensino do aluno. As escolas estão fechadas, mas tanto diretores, todos os funcionários estão trabalhando, né, eles estão fazendo teletrabalho e estão atendendo por e-mail, por telefone. Então esse aluno já sabe todo o contato aí que ele tem da escola, que ele pode estar mandando e a escola enviará para ele esse número, que é o número da matrícula nessa senha, será enviado para ele. A expectativa é de que tudo passe logo, para que algumas atividades presenciais possam ser retomadas. Tudo na vida tem pontos positivos. A pandemia e com a retirada dos alunos da escola, nós passamos por uma reforma geral no prédio escolar que estava precisando. E quando esses alunos retornarem, a gente vai acolher cada um deles com um abraço e com a escola nova.